O Brasil sente falta de profissionais qualificados em todas as áreas. Isto não é de hoje, isto é de há muito. Este tem sido um dos meus mantras em todos os meus momentos de comunicador. Aqui, no jornal, como palestrante, em qualquer lugar. Qualificação. Quem é que nos dá qualificação? Ah, o gerente da empresa? Não. Ah, o meu pai? Não. Ah, o prefeito? Não. Nós buscamos a qualificação. E eu, lendo sobre falta de mão de obra qualificada na área da construção civil, li uma declaração surpreendente de um pedreiro. Surpreendente porque rara. Diz ele, não tive problema em conseguir trabalho, mas é preciso se dedicar. É preciso aprender. Aprender o máximo possível. E nunca dizer não para o crescimento continuado. Mas isto aqui, isto aqui tem que ser dito em Brasília, por senadores analfabetos ou quase. Por senadoras que derrapam diante de certas palavras que lhes cruzam pelas retinas pela primeira vez na vida. Isto tem que ser dito em Brasília. Este aperfeiçoamento continuado garante mercado. Vai garantir promoções, vai garantir e garante distinções. E eu insisto, é de responsabilidade do funcionário. Secundariamente da empresa. A empresa pode ensejar, oportunizar, oferecer um treinamento. Mas há exemplo daquela história do carroceiro, que pode puxar o cavalo até o bebedouro, mas não pode fazê-lo beber água. De igual modo, o diretor da empresa não me pode obrigar a aprender, a tirar bom mérito dos treinamentos oferecidos. O sujeito deve ter consciência de que ele é um produto no mercado. Temos que dizer isso para os filhos. Enquanto pequeninos, vocês são produtos de mercado. Precisam ter uma embalagem atraente, não podem ser molambentos. A embalagem não pode ser molambenta. Nós exigimos um bom pacote, um bom embrulho. E dentro, a qualidade que gera fidelidade de consumo, gera permanência no mercado. A qualidade que se confunde entre o saber fazer, o querer fazer e a conjugação de ordem moral. Quem conjugar estas virtudes, há de ter mercado. O Brasil está sedento deste tipo de profissionais, em todas as instâncias. Agora que poucos nos ouçam, falemos baixinho. Esta revolução começa dentro de casa, com o pai e com a mãe, educando os filhos. E não sobrecarregando mais tarde a professora em sala de aula. Porque a professora, quando recebe o aluninho, já o recebe educado. A instância moral já foi destilada pelo pai e pela mãe na cabecinha das crianças. E é por isso que nós estamos numa sociedade tão ruim. Porque os adultos de hoje foram crianças. E não foram educadas pelo papai e pela mamãe.